O senhor no início, que eu não consegui ver, não ouvi muito bem, mas diz que Portugal só quer dinheiro e a posição de Portugal em relação a Angola. Depois há uma senhora no fim que também pergunta sobre os efeitos da imigração e como os angolanos vêm os portugueses, portanto, nessa relação já mais humana. Mas dizer que o Juca introduziu bem o assunto. Não há uma visão única em relação a Portugal ou aos portugueses. Tanto a Portugal como o país, aí um pouco mais distante, a uns 7 mil quilômetros de distância, como os portugueses que cá estão. Existem várias visões e há vários fenómenos que depois explicam porquê que há certas tendências para uma coisa ou a outra. Como acontece com imigrantes em Portugal. Existe uma visão mais ou menos generalizada do fenómeno de imigração e depois existem as pessoas que lidam com os imigrantes e que passam a ter uma impressão diferente daquela que é a opinião generalizada. Portanto, eu acho que, eu sinto que aqui nós temos, mesmo entre as pessoas menos, sei lá, menos intelectuais, digamos, a pessoa comum, o cidadão comum, existe uma distinção, se sabe fazer, entre o Portugal dos políticos e o Portugal dos cidadãos. Os políticos têm interesses económicos, têm interesses financeiros e adotam os seus discursos em relação àquilo que é conveniente. Mas existem uns gestos de cidadania que daí vêm e que aqui são acolhidos com muito, com um sentimento de irmandade, que é aquilo que se quer cultivar, sente-se que aí há essa solidariedade, sente-se que, por mais simbólicos que sejam, isso eu disse na entrevista assim, não sei se essa parte passou ou não na tal reportagem que eles fizeram, por mais simbólicos que sejam gestos, as pessoas aqui sentem como se fosse algo de incrível, extraordinário, as pessoas sentem-se mesmo representadas. Então, existe esse sentimento também de irmandade que é uma coisa de amor e ódio permanente, e também está refletido em algumas das ações que os imigrantes, e alguns dos imigrantes, sabe, basta uma maçã podre, um cesto de maçãs boas, não poderia ser o resto de tudo, não é? E então existem algumas pessoas que para cá vêm, que continuam a ter uma atitude de superioridade em relação às pessoas que encontram, e percebem-se porque elas chegam e têm salários seis vezes superiores a um quadro com a mesma formação que angolano, têm direito a casa, transporte, subsídio de risco, um monte de coisas, porque eu também percebo que ninguém saia do seu país para vir para um outro sítio se não tivesse essas condições asseguradas. Mas que criam um certo antagonismo, sobretudo quando as atitudes nas relações interpessoais demonstram uma certa arrogância, uma certa proputência. Mas isto não é, não pode ser generalizado. É como tudo, há os bons e há os maus. E há gente aqui que se dá muito bem, que se integra com muita facilidade, não creio que se integrem tão facilmente como os chineses, porque os chineses vão, ficam na esquina dos bairros a deixar, agachar os soldados na areia, nos quimbos, como a maior parte dos cidadãos angolanos vivem, e então integram-se de uma forma muito mais profunda. Mas os portugueses aqui têm essa dualidade também, têm aquelas que conquistam os seus amigos e que muitas vezes até se casam com angolanas, e elas com angolanos. Portanto, não há uma coisa única e linear, e não há uma perceção única e linear acerca do fenómeno da imigração, ou acerca do fenómeno de Portugal como um país, porque consegue-se fazer essa distinção entre os maus exemplos, as más maçãs do sexto, e Portugal dos políticos, Portugal dos cidadãos. As ingerências estrangeiras, o Juca também já falou, falou numa perspectiva histórica, eu acho que as ingerências, vai sempre haver um apetite por parte daqueles que querem os recursos de qualquer sítio, ou que querem ocupar posições estratégicas, seja com bases militares, seja como for, vocês formam algo disso, que é a base das lares, seja o qual for o tempo e o método usado, vai sempre haver interesses estrangeiros, e vai sempre haver o aproveitamento das fraquezas do Estado-alvo para se conquistar aquilo que se quer. Os Estados Unidos agora têm o AFRICOM a montar base em vários países africanos, que eu saiba que ainda não têm, mas já têm acordos para ter a marinha, a marinha, pronto, os seus neves aqui pela costa angolana. Não sei ainda se está materializado ou não, mas sei se esteve a falar recentemente, e portanto já começa a haver uma abertura para isso. Mas os interesses não são só dos americanos, todo mundo tem os seus interesses, e os interesses são normalmente conduzidos por intuitos económicos, as pessoas querem montar as suas fábricas, não vem cabo por causa dos olhos bonitos dos ambulantes, eles querem tirar daqui alguma coisa, é natural, é preciso que haja do nosso lado a capacidade de não nos deixarmos explorar assim só, temos que também tirar benefício daquilo que nós temos para dar. Não conseguimos explorar, ok, alguém que saiba que vem a explorar mais, nós temos que proteger o interesse nacional, e é isso que todos os países fazem. E nós não temos essa capacidade para já, porque o interesse nacional aqui continua a ser o interesse da elite, a elite que governa, a elite que governa politicamente, é também a elite econômica, porque os seus elementos são também os empresários do país, são os donos das terras, são os donos de tudo, e portanto ainda não existe uma política de visão, de proteção do interesse nacional, mas sim a de um enriquecimento pessoal. A cena do nitismo, 27 de maio, só quero dizer o seguinte, foi um episódio que foi de tal maneira profundo, que até muito recentemente era o argumento que fazia, que demovia o exercício de cidadania por parte da juventude. Os jovens hoje, o 27 de maio é um fenómeno muito distante, os jovens de 20 anos, 22 anos, é um fenómeno muito distante, que nem já bem nos livros de história está apontado, porque os livros daqui mal chegam, e quando chegam são muito caros, portanto os miúdos não têm acesso a essa informação que nos possa criar o fantasma do medo, o discurso que está a começar a deixar de ter efeito, mas funcionou até muito recentemente, porque as gerações, os protagonistas e os sobreviventes continuam vivos, continuam no poder, e são eles então que usam esse argumento para levantar o fantasma da guerra, e o fantasma da repressão, e o fantasma da morte, a guerra também acabou apenas há 14 anos, portanto o nitismo e o fascinismo tiveram esse impacto muito duradouro. Depois, esta foi a senhora Graças Matos Finto, foi a única pessoa de quem eu consegui perceber o nome. Quanto ao PCP, acho que já deixou de surpreender a maior parte de nós, mais atentos, e com ideologia mais esquerdista que outra coisa, o PSOA percebeu que a estrutura em si, e esses partidos que são estruturados, que têm muita ortodoxia, que são muito baseados numa série de normas que devem respeitar, não representam os indivíduos que estão lá dentro. Como o Juca estava a contar a história, os indivíduos que abstiveram-se, depois foram a felicitá-lo, mas enquanto partido, enquanto estrutura, têm que fazer eco, e têm que fazer a tal unanimidade, o voto de mão, o voto solidário, não com o ideal de uma causa para ser defendida, mas com o que é a posição da estrutura e do grupo. Portanto, nós já desistimos há muito tempo do posicionamento sobre o PCP, eles vão apoiar os amigos deles da Internacional Socialista, acontece o que acontecer. Eu acho que eles são, pelo menos, parecem ser coerentes com as amizades que têm, e acredito que se o MPLA for a piada do poder, eles irão continuar a apoiar o MPLA, simplesmente por essa questão de suposta irmandade, o MPLA não é um partido de esquerda há muitos anos, sei que alguma vez foi, mas como são um colega da Internacional Socialista, parece-me que acaba por ser isso que prevalece. O jovem aqui falou que foi o pai que tem um painel somado, por causa das publicações de Facebook. Pronto, imagina então o que é que é para um angolano que não tem um pai em frente a nenhuma especial, que não recebe salários há meses, o que é que é para essa pessoa desafiar toda essa máquina opressiva e desafiar a pressão familiar para exigir o mínimo de dignidade que se quer e que se precisa para um país poder funcionar. Temos pessoas que não recebem salários há nove meses, de empresas públicas, e eu pergunto-me como é que alguém consegue viver nove meses sem ir trabalhar sem receber. Como é que come? Como é que se desloca? Bom, é um país, nós chamamos aqui o país do aguento. É o país do, pá, vamos só, vamos fazer um esquema aqui, sai um coisa daqui, um coisa dali, venda uma peça de roupa, compra um bocado de pão. É o país do aguento. Nós tornamos isso, é o país do esquemático, o socialismo esquemático desembocou no esquema para todo mundo. Todo mundo aqui sobrevive de esquemas. Compra uma coisa, venda outra, conta... Mas o dinheiro circula. Acaba por conseguir comer, mal ou bem, acaba por conseguir comer. Mas a pressão que o pai do jovem, que eu não peguei o nome, mas disse ser deputado do bloco, sofreu, é algo que qualquer pessoa que quer abrir, levantar a sua voz, ou falar, ou criticar, ou tomar uma posição, por mais inócua que pareça, que desagrade o regime vigente, vai estar sujeita. Portanto, depois aqui, quem se é possível esforçar, chegar do poder, o Juca também já disse, é o que nós estamos a fazer, nós optamos pela Via Pacífica, porque achamos que chega de sangue, chega de mortes, chega de... e depois não há como ir por outra via com alguém que é tão... com uma estrutura tão militarizada, tão armada, tão treinada, para combater esse tipo de... ou outro tipo de iniciativa. O Jei Eduardo vai sair do poder, tarde ou cedo, ou bem ou ou mal, ele também agora está cada vez mais novo, e as ilhas da Barcelona revelam bem isso, e, portanto, a biologia há de tomar conta do mais velho, ele vai sair. Agora, a questão é como, e quais são os cenários possíveis? E os cenários são todos assustadores, excepto o cenário de ele abdicar, de ele abdicar e sair pacificamente pelo próprio PEC, que acho que poucos de nós estão a ver como possível de acontecer. Ele fala de 2018, mas nós organizamos essa música várias vezes, e a não ser que ele consiga assegurar que a sucessão seja feita de forma a que os seus interesses sejam protegidos, e que ele não seja judicialmente perseguido, não fazia isso acontecer. A consciência política da população anglana, foi a senhora da blusa em tons vermelho e azul, perguntou, também não lembro se ela disse o nome, como é que nós somos vistos, nós, enquanto movimento cívico? Desculpem-me, estou a tomar aqui muito tempo, não sei se tenho de cortar já, estou a tentar responder a todas as perguntas, da maneira mais cinta possível. Eu diria que houve várias etapas. Entre 2011 e 2013, ainda havia uma grande franja das pessoas que engoliam aquele discurso propagandista de que somos pessoas interessadas, ou que não têm o mínimo interesse na paz, que querem destabilizar o país, que estão ao serviço de interesses estrangeiros. Era um discurso muito forte e omnipresente, porque eles controlam a imprensa completamente. E então, havia algumas pessoas que ainda tenham essa dúvida. Essa dúvida, eu acho que acabou por ser esmagada com a nossa detenção. O que existe hoje em dia de pessoas que ainda acreditam que os movimentos cívicos, sejam eles quais forem, sejamos nós, sejam outras pessoas que agora façam manifestações, ainda hoje tem uma manifestação a acontecer neste momento que estamos a falar, e seguramente a ser reprimida, são cada vez mais ínfimas. Ou seja, são cada vez mais residuais. As pessoas que ainda acreditam na teoria de que os jovens estão ao serviço de alguma coisa. A nossa detenção ajudou muito a esmagar essa visão e essa perceção. Nós não podemos dizer que este país em que nós vivemos seja democrático, enquanto eu, sozinho, com um cartaz no meio da rua, tenho que mobilizar 20 polícias para virem me tirar de lado, como aconteceu ontem, quando eu tenho que se militarizar com o Dago, que está preso por nossa causa. Enquanto isto acontecer, nós não podemos dizer que as liberdades fundamentais existam. Elas estão consagradas, escritas, mas não estão materializadas. E que não pode ser esta clique que está no poder agora, que vai mudar de mentalidade repentinamente. Com esta gente não tem mais esperança. Portanto, esta gente tem que sair do poder. Esta é uma convicção que eu tenho e que boa parte da juventude partilha. Portanto, acho que assim, de forma sucinta, abordei mais ou menos, e de acordo com a minha opinião, todas as questões que foram levantadas. Peço desculpa se tiver passado o tempo que foi aí. Obrigado. Obrigada.